Música O Museu Itinerante percorre o país para contar a história dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Equipado com tecnologia de informação e entretenimento, o Caminhão Museu conta com diversos ambientes que abrigam grande exposição interativa. Veja nesta reportagem. Um caminhão que também é museu, cinema, biblioteca, teatro e camarim. É a exposição Sentimentos da Terra, que viaja pelo país contando a história da luta pela terra e por direitos humanos desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje. Que são bandidos perigosos para atelarizar e matar os camponeses. A estudante Karina é de Boa Vista, Roraima. Está em Brasília para fazer um tratamento de saúde. De passagem pela esplanada dos ministérios, ela visitou o caminhão. Conheceu um pouco mais da história do Brasil e até se vestiu com o figurino da época dos Barões do Café. Música Eu achei o máximo. Estou me sentindo uma princesa, uma dama. Nas duas salas de cinema, 11 vídeos contam a luta pela terra com técnicas de computação gráfica que transformam imagens, documentos históricos, ilustrações e pinturas em maquetes 3D e animações. Com narração de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Regina Cazé. Os quilombos eram comunidades relativamente autossustentáveis. Mas a maior parte do tempo e da energia dos quilombolas eram gastos em resistir às constantes tentativas de extermínio. Já o Espaço da Imaginação é uma biblioteca com livros e estudos sobre desenvolvimento rural, arte, fotografia, geografia, história, costumes e tradições nacionais. No local, os visitantes também têm acesso a computadores com internet. Em uma das laterais do caminhão, painéis contam uma trajetória de personalidades envolvidas com a questão agrária brasileira, como Chico Mendes e Euclides da Cunha. Música Nos fundos da instalação, há um teatro para contação de histórias e uma tenda com vários figurinos de época. O visitante que passar por ali pode se transformar em um padre jesuíta, um cangaceiro ou personagens como Chica da Silva e Antônio Conselheiro. A agricultura Rita, que é do município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, se transformou em Maria Bonita. Integrante de um movimento de mulheres camponesas, ela conta que se emocionou e vai levar o que aprendeu para o seu estado. Música Me senti tão representada que fiquei com tanta vontade de vestir a roupa da Maria Bonita, que era um sonho que eu tinha e consegui realizar através deste caminhão, né? Música O Museu Itinerante é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Universidade Federal de Minas Gerais. Foram quatro anos de trabalho com textos de pesquisadores e documentos históricos. O resultado é um projeto que conta a história das lutas pela terra no Brasil de forma lúdica e acessível a todos os públicos. Em 1964, foi realizado um mega comício na praça em frente ao centro. Esse foi o grande desafio que a gente teve, de mostrar uma coisa que tivesse fundamento, mas que fosse uma coisa também acessível e que fosse minimamente inteligível. A reflexão que se seguiu ao golpe foi intensa. O presidente João Goulart e Leandro Abrizola foram destituídos de seus cargos e tiveram que deixar o país. A ideia fundamental é que estimulando esta reflexão sobre o processo histórico do nosso país, nós possamos melhorar a nossa capacidade de compreensão e de afirmação e escolha do futuro que queremos para o nosso país. Música O que nós estamos fazendo aqui é contando a história do Brasil, demonstrando como foi a luta da terra em cada região do país e fazendo com que a luta da terra seja um elemento para ser trabalhada em sala de aula. Música